Onde seria o Templo de Salomão. Sim. E um dos vídeos que eu vi no seu canal sobre essa possível reconstrução do Templo de Salomão. Eu queria saber sobre isso, se está sendo reconstruído aí, porque para os cristãos o pessoal vê como o sinal do Apocalipse, quando construiu o novo Templo. Mas antes eu quero saber, lá foi o lugar do segundo Templo ou do primeiro Templo? Os dois. Os dois foram no mesmo lugar ou não? O mesmo lugar. Salomão foi quem construiu o primeiro Templo. Salomão, filho do rei Davi. O rei Davi começou a fazer, ele construiu os alicerces. Salomão construiu... Era mais modesto o primeiro Templo. Modesto em parte. De tamanho, sim. O tamanho, para você ter uma ideia, o tamanho das construções principais era a mesma. Ah, é? É. O que você vê no segundo Templo é que foi feito um pátio muito maior, foi utilizado materiais preciosos naquela época, muito mais naquela época, mármores especiais. Então, ficou um embelezamento. Mas, por outro lado, Salomão, ele significa o apogeu do Império de Israel. Do reinado de Israel. Então, a riqueza descrita na Bíblia, no Livro de Reis, era muito grande. Você sabe... De ouro dentro? Ele revestiu quase tudo em ouro. Ele fez esculturas. E, então, era um templo impressionante. O outro era muito maior por conta desses pátios. Tinha outras coisas impressionantes. Tá? Mas os dois estavam exatamente no mesmo lugar. Importante citar aqui que o templo tem várias partes, né? Uma parte que é onde é feito o altar de sacrifícios, lugar da Arca Sagrada. Era igual onde estava. Em um, estava em outro. Ah, é? É. E esse templo, ele está na Bíblia? É um pedido de Deus? Qual que é a história do templo? Por que tinha que construir esse templo dessa forma? Ele está algumas vezes. Para começar, a gente vê no Êxodos, que está escrito, que Deus fala, construam para mim um tabernáculo para eu viver dentro de vocês, junto com vocês. É uma coisa muito bonita. Ou seja, Deus, Ele está falando, eu quero estar junto com vocês. Eu quero que vocês saibam que eu estou com vocês, tá? A humanidade tem que saber disso, tá? E isso segue, a gente vê no livro dos profetas, que Deus escolheu Jerusalém para que lá seja construído não mais um tabernáculo que vai andando de um lugar para o outro. Ah, tabernáculo é algo móvel, não é um... É um templo móvel, tá? Então, aqui chega um momento que Deus fala, a casa vai ser construída, né? Esse templo, ele vai ser fixo e depois disso não há mais espaço para outros altares ou tabernáculos. Só pode ser esse. Entendi. Então, não é à toa que você vê o de Salomão e depois o de Esdras no mesmo lugar. O de Esdras é o que o Herodes construiu? Exatamente. Por que é de Esdras? Esdras porque Esdras foi aquele que saiu da Babilônia, trouxe o povo judeu que saiu do primeiro exílio, trouxe eles de volta da Babilônia e aí, então, ele era o líder espiritual, Esdras e Nehemias. Agora, a nível político, então a gente está exatamente no rei Herodes, que ele acabou doando muito. O templo não começou com Herodes. Ah, não? Não começou. Começou com Esdras e Nehemias, só que Herodes, em algum momento, resolveu reformar e tornar ele uma obra de arte. E por que ele faz isso? Ele quer agradar os judeus? Ele... Você sabe por quê? Ele mandou assassinar centenas de sábios judeus. Ele matou a mulher dele que ele amava, não foi? Ele matou a mulher dele, enfim, tinha muitos problemas no reinado dele e chegou um momento que ele se arrependeu. Ele fala, o que eu fiz? Ele percebe, ele percebe, eu cometi um pecado muito grande e como é que eu vou fazer agora o meu arrependimento? Como é que eu vou me redimir? Então, ele fala com um dos sábios que dá para ele esse conselho. Você apagou uma luz no mundo, a luz da sabedoria de tantos sábios. Então, vamos trazer a presença de Deus mais forte para esse mundo. Ah, então é por isso. É, essa é a história. E esse templo... E aí ele foi destruído quando? Esse templo foi destruído no ano... Não, o primeiro templo foi destruído... Pelos babilônios, Nabucodonosor. E depois, teve 70 anos de exílio na Babilônia. Depois, a gente teve um templo de 420 anos. O primeiro durou 410, tá? 420 anos. Vieram os romanos no ano 70, depois da Era Comum, e destruíram o segundo templo. Por quê? Foi numa batalha? Conquistas. Conquistas dos romanos. Os gregos não destruíram. É? É. Os gregos, quando chegaram, também conquistaram, mas a ideia dos gregos era diferente. Era helenizar. Seja como eu. Então, você pode deixar seu templo, tá? Tudo bem. Desde que? Desde que você saiba que a minha estátua de Zeus vai estar lá também. Vai estar lá. O que é uma coisa que não... É uma idolatria dentro do templo. Nossa! Então, os judeus acabaram se revoltando. Fizeram uma revolta contra os gregos, até chegaram a vencer. É a história dos macabeus. Ah, tá. Tá? Mas, quando chegaram os romanos, os romanos eram completamente diferentes. Era força total. Então, você chegou, entrou, destruiu e vai pegar todos os despojos de guerra, vai roubar o que for. E aí, tem muita história sobre isso também. E o terceiro templo, ele tem um projeto de reconstrução? Como que é? Ele tem um projeto muito antigo, ele tem um projeto de agora. O muito antigo... Mas não é secreto, então? É uma coisa secreta ou não? Vamos lá. A Bíblia não é secreta. Não. Tá bom? Então, você vê em Ezequiel, você vai ver lá profecias de como ele tem que ser construído. Você vai ver o objetivo dele, por exemplo. Tá escrito uma coisa muito bonita. Tá em Isaías, Zacarias, que esse templo é uma casa para todas as nações. Ou seja, todo mundo vai poder frequentar e se aproximar de Deus através dela. Então, até aqui você vê como tem que ser a construção. Uma parte interessante que é feita agora é que existem sábios que, de acordo com as discussões bíblicas, estão reconstruindo os utensílios. Para que quando chegue, vamos falar, uma ordem divina, quando se perceba que chegou o momento, tá pronto. Mas, agora é polêmica. Se for... O lugar do templo não é um lugar sagrado para os muçulmanos, onde seria uma mesquita, e se for reconstruído lá, aí é treta. Terceira Guerra Mundial, Apocalipse, acabou tudo, anticristo, e aí... É isso ou não? É interessante, você misturou um monte de coisa. É, eu coloquei tudo, aí agora você separa. Você pegou a salada das três religiões... Exatamente, exatamente. E agora fala, se vira. É, se vira agora. O que tem de verdade nisso? É no lugar... Seria no lugar onde está uma mesquita ou não? Para começar, tem que entender o seguinte. Na verdade, a orientação, tanto do Estado de Israel e dos maiores rabinos, não pode mexer, porque a gente vai estar realmente fazendo uma bagunça muito grande, é um ninho de vespas, e que não pode ser mexido realmente. Não é por isso que o mundo tem que chegar a uma Terceira Guerra Mundial. Mas, se for reconstruído o templo, teria que ser ao redor dessa pedra? Vai ser lá. Vai ser lá? Será lá. Como Deus vai ter que arranjar um jeito de... É, mas ele não tirou a gente do Egito com dez pragas milagrosas? Porque, só para o pessoal entender, é isso que a gente está falando. Se for feito lá agora, sem nenhuma negociação, é treta, né? Porque lá é um lugar sagrado e não vão deixar. Mas é exatamente por isso que eu estou te falando, que o próprio Estado de Israel é contra, oficialmente contra, a gente mantém o status quo. E os rabinos também, falando para não mexer. Se Deus der algum sinal, mas de novo, não para fazer uma guerra, alguma coisa assim, chega o Messias, alguma coisa, a situação... Mas não tem um projeto secreto de construir por baixo, subterrâneo, e depois... Isso, secreto nesse nível, não. Mas a ideia dos utensílios, a gente está preparando, vamos falar, toda a infraestrutura, para quando chegar o momento.